Quando saiba por aqui, pode ter certeza que vai vir coisa boa, hein? Olho no lance! Vem aqui, vem Inglaterra! Vem aqui, vem da Inglaterra! Ih, rapaz! Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem! Tudo certo? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Pesmo Baio 2020, rapaziada! Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo! E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, toca aqui! Toca aqui! Tocou! Então vem aqui, papaizinho Negrete! Tamo junto! Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, o coronavírus chegou também no nosso Pesmo Baio! Infelizmente, fazer o que, né, mano? Acontece, vamos orar pelo nosso planeta, porque o negócio tá louco! É verdade! Mas, enquanto isso, a gente vai jogando no nosso Pesmo Baio, tranquilo! É, sem muito desespero, né? Mas vamos lá, rapaziada! Vamos pelas novidades aqui do nosso querido Pes! Vamos entrar aqui nas condições dos nossos jogadores! Bom, pelo menos para mim já não deu boa! Já começou ruim aqui, já, galera! Vou colocar aqui no meu time aqui para vocês terem ideia! Só tem um jogadorzinho só! Olha aí! Pedro Henrique! Isso aqui é a condição física do meu jogador! Ai, ai! Já começou ruim! Já começou ruim, beleza? Vamos lá, rapaziada! O que mais? Vamos para as nossas informações aqui do jogo! Então vamos aqui, rapaziada! Para a gente ver as novidades que vieram aqui no jogo, beleza? Vamos falar aqui um pouco sobre o Match Day! O adiamento, né? Do Match Day Pro! Por conta do coronavírus, certo? Então não vai ter para a rapaziada aí que tá jogando, né? Mas para a gente aqui do console e do mobile vai continuar tendo normal, né? Isso daqui é a rapaziada lá que joga ao vivo lá, tá ligado? Então não... Essa rapaziada aqui já tá cancelada! Não sei se vocês acompanham! Lembra quando aparece um link para vocês apertarem e aparece uns doidos jogando? Exatamente! Então já era, rapaziada! Vai ser adiado! E também vai ter alteração aí na manutenção do jogo! O que significa que agora vai ser da 1 da manhã às 7 da manhã! Então isso é bom, né? Vai dar para a gente jogar mais um pouquinho aí até umas meia-noite e meia, mais ou menos, até uma hora! Cara, isso é muito bom, pelo menos para mim, né, cara? A gente sempre, sempre da quarta para quinta-feira a gente quer jogar um pouco mais Daí aparece aquela famosa frase lá que não tem como jogar Então a gente fica louco querendo jogar e não dá para jogar Show demais, né, rapaziada? É, deixa eu ver o que é isso aqui, cara? O que é essa paragaça aqui? É, função do restauramento de times... Tá, beleza! Isso aqui não interfere quase em nada Aviso jogadores em destaque, rapaziada! Aqui também, por conta do coronavírus, aí não vai ter jogadores em destaque Não haverá lançamento de empresários especiais Que contratem jogadores em destaque durante o dia seguinte No período 19 ao dia 23 Exatamente, por conta do coronavírus Não tem aí os jogadores em destaque Mas eu creio que a Konami vai lançar alguma coisa aí para a gente, certo? Porque a Konami é fogo, né, mano? Ela pelo menos se importa, pelo menos nessa parte Ela se importa um pouco com a rapaziada que jogou o game Temos aqui os jogadores ícones do Iconic Iconic do Manchester United Muito legal, muito bacaninha Temos aqui o Oliver Kahn Da onde que eu tirei o Oliver Kahn, velho? Temos aqui o David Beckham O Giggs e também o Paul Skolls, certo? O Skolls, mano, vou falar a verdade para vocês Eu já não tenho interesse Já não tenho interesse nenhum E temos aqui também, rapaziada Os Olheiros 5 Estrelas Como é que vai funcionar isso aqui, né, Gretchen? Isso aqui vai ser muito simples e fácil, rapaziada A gente vai estar selecionando aí Um time, vou dar um exemplo para vocês Vamos supor que vocês escolham o Barcelona, certo? Então você vai ganhar 11 Olheiros da Liga Espanhola E não do Barcelona, beleza? Deixando bem claro aí que você É só um exemplo Vamos supor que você escolhe o Barcelona Você vai ganhar aí 5 Olheiros da Liga Espanhola, beleza? Vai ter aqui também do Campeonato Inglês Vai ter aqui do Campeonato Italiano E entre outros aí, beleza? Explicando bem certinho para vocês aí E vamos lá na box Vamos ver o que tem aqui Nessa delicinha de box Infelizmente a Coronavírus pegou a rapaziada aí Tá complicado, mano Tá complicado Vamos receber aqui as nossas recompensas na caixa de entrada, né? Os nossos Gold Ball Nossas GP Nossas moedas My Club E é isso aí E temos mais uma coisa aqui também, rapaziada Que eu acabei reparando somente ontem, né? Eu finalizei esse evento aqui Do Open Challenge E olha só, mano Eu acabei reparando ontem Que se a gente finalizar os eventos A gente vai ganhar 50 mil Vamos supor Se você finalizar o desafio 1 Você vai ganhar aí 50 mil Se você finalizar o desafio 2 Você vai ganhar mais 50 mil Então, totalizando Você vai ganhar 150 mil GP, rapaziada Então vamos dar uma olhada aqui, rapaziada Nesses jogadores Certo? Que veio aqui para a gente Deixa eu colocar minha facecam aqui no canto Para ficar mais interessante para a gente Colocar aqui em cima Isso, Negrete Show demais Então, beleza, rapaziada O que a gente vai ver aqui? Vamos dar uma olhada nos jogadores Vamos ver se compensa abrir isso daqui ou não Temos aqui David Beckham Excelente jogador Todo mundo sabe A qualidade do David Beckham Olha só Os atributos do David Beckham Meu amigo Isso aqui é pelanzinho demais Deixa eu ver Só quantos anos O David Beckham está aqui Ele está com 24 anos Muito bom Gostei do David Beckham Certo? Pô, Scoles Aqui, galera Eu vou falar bem a verdade para vocês Hum... Isso aqui não sei se compensa, hein, rapaziada Não sei se compensa A gente está tirando Scoles É um jogador bem básico mesmo Agora o Giggs O Giggs Meu amigo Esse aqui compensa demais Esse aqui Fala para vocês Galera Esse jogador aqui Você finalizando aquele evento lá Para ganhar os olheiros 5 estrelas Imagina você evoluindo o Giggs, mano Olha só Jogador muito, muito, muito bom Cara Esse jogador aqui Vale muito a pena Deixa eu ver quantos anos Está o Pô, Scoles Aqui, rapaziada Ele está com 24 anos também Deixa eu ver aqui É 24 anos também Pô, Scoles Certo O Scoles com 24 anos E o Giggs provavelmente também com 24 anos 25 anos O Giggs aí Então nós temos aí O ícones do O ícone O ícone Do Manchester United Muito legal Muito bom É Vou abrir primeiro aqui Um bola gold Só para a gente dar uma Quebrada na box Já que a gente tem Seis Seis Bola ouro Para a gente finalizar Finalizar não Pegar, né Vamos dar uma olhada Então Espero que venha uma coisa Vamos Na Eu já tirei um black Aqui no gold Vamos ver Vamos ver Oi, eu não lancei É do Manchester United É um bola ouro Quem será esse moreno aí Meu amigo Não Não a conheço É o Baily Acho que é assim O nome desse moreno Aqui Zagueiro Tá bom Tá bom Não vou reclamar não Tá ótimo Agora vamos lá Rapaziada No ícone E lembrando, né Rapaziada Já comenta aí Qual foi o jogador aí Que você conseguiu tirar Beleza Vou dar mais uma penteadinha Aqui no Dá uma penteadinha Aqui no No Giggs Vai que venha alguma coisa Dando aquela famosa Penteada nos jogadores Né Que cara Rapaziadinha Fala que é um bugzinho Eu não sei Eu não sei Mas a gente não quer também Tá Botando Tudo Ah Não sei o que você tá falando Fala a boca Abra logo esse negócio Vamos lá então Rapaziada Vamos lá Vamos abrir aqui então Espero que aí venha Coisa boa pra gente Não esqueça de comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar E vamos lá Rapaziada É hoje que eu tô sentindo Que vai vir O ícone Na última vez Na última vez eu tirei dois Da última vez eu tirei dois Olho no lance Da França Para com essa porra Meu amigo Que isso Bola prata Ai 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 Nossa Agora eu fiquei decepcionado Agora eu fiquei decepcionado Meu amigo Com nome do céu Manda um da Inglaterra aí Meu neném Manda um da Inglaterra aí Porque olha Eu não quero passar nervoso Com você hoje Vou dar aquela famosa Penteada aqui Ai meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Penteei já Penteei Legal demais Agora vamos rapaziada Agora a gente vai Vou voltar aqui Que eu não gosto de abrir por aqui Eu gosto de abrir por aqui mesmo Quando sai Por aqui Pode ter certeza Que vai vir coisa boa Olho no lance Vem aqui Vem Inglaterra Vem aqui Vem da Inglaterra Ih rapaz É do Chelsea Quem será É o Kante Tá bom Tá bom Olha o tamanho da cabeça Do Kante Olha o tamanho da cabeça Do Kante Tá bom 88 Show demais Kante Monstro 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 Gostei Gostei Mais uma penteadinha Aqui rapaziada No David Beckham Vamos lá Vamos lá Mais uma penteada Aqui Mais uma penteadinha Básica Porque eu sei Que vai vir Eu sei que vai vir A Konami nunca me decepciona Os caras falam Ah Negrete Você é muito cagada Negrete Você é muito cagada Você tira Só o Jogador Paul Vamos lá Então rapaziadinha Vamos dar mais um girinho Aqui Vem que vem Neném Ai ai Se vim da Inglaterra Agora Meu amigo Vem Inglaterra Vem da Inglaterra Vem da Inglaterra Agora vai vir Olho no lance Mais um do Chelsea Mais um bola preta Neném Não falei Acabou Ele ia bater Na trave E mais um do Chelsea Mais um do Chelsea Quem será Esse moreno aí Ah Esqueci o nome dele Cara Eu tirei Esse bençudo De novo De novo Jorginho Filho da mãe O que eu quero Essa porcaria Aí meu amigo O que eu quero Essa porcaria Mais um do Chelsea Ai galerinha Mais um Vou dar mais uma Quebrada aqui Na box Aqui né Vamos lá Mais uma quebradinha Na box Eu vou até pular Porque eu não quero ver Vai O mundo girou O mundo girou Então toma Não vai nem risada Porque meu amigo Você é louco Então vamos lá Rapaziada Último giro Agora vai vir O ícone O ícone O ícone Meninem Vou dar mais uma penteada Como sempre Mais uma penteada Aqui No David Beckham Eu quero O David Beckham Pode ser também O Pode ser o Giggs Né mano O Giggs Tá de bom tamanho Pra gente aqui Ai mano Vamos lá Vamos lá Espero que venha Coisa boa hein Konami Pelo amor de Deus Não vai decepcionar Hein Não vai decepcionar Papai Negrete Hein Vamos lá Mais um girinho Agora vai vir Tô ligado Vem que vem neném Pô no lance Vem que vem da Inglaterra Vem que vem Inglaterra Da Itália Meu Deus É bola prata É bola prata Konami Filha da mãe Você é louco mano Que decepção você Konami Mas é isso aí rapaziada Não tivemos muita sorte aqui Tiramos Mais ou menos Tiramos o jogador Bola preta ali Do Chelsea Mas é isso aí rapaziada Não esqueçam De comentar Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Beleza Espero que vocês Tenham mais sorte Do que eu E é isso aí mano Esperar aí Pelos novos empresários Pelas novas novidades Do PES Mobile E tamo junto rapaziada Beleza Fiquem todos com Deus Não esqueçam de comentar Qual foi o jogador Que você conseguir Tirar a cena Da aqui do nosso canal Seja muito bem vindo Pra quem já é mais inscrito Tamo junto mais uma vez Beleza rapaziada Tamo junto Forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou Eu Fui 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 Fui